Os cachorros podem ser extremamente inteligentes. Muitas raças têm mais facilidade para aprender comandos e treinamentos. Alguns deles são treinados para ajudar em diversas tarefas humanas, desde um cão-guia até mesmo cães policiais. No entanto, alguns cães também podem ser treinados de forma errada e acabam se tornando extremamente agressivos. Essa agressividade aliada com seus instintos pode acabar sendo perigoso para pessoas, outros animais e até para os próprios cães quando atacam. Assim como o caso a seguir, onde um cão resolveu atacar um grande tigre e cometeu um erro que acabou com sua vida. Essas imagens incríveis mostram um tigre amarrado e acuado perto de uma parede com um cachorro branco latindo em sua volta. O cachorro está extremamente nervoso com o grande felino e tenta atacá-lo de várias maneiras, mas o cachorro não esperava que o tigre fosse fazer isso. Quando o tigre achou uma brecha, ele pulou sobre o cachorro, o que não o deixava em paz, e mordeu seu pescoço. O cachorro, muito menor que o felino, nada pôde fazer e acabou sendo morto ali mesmo devido a sua valentia e não reconhecimento do perigo. Não sabemos onde essas imagens foram gravadas e se o dono do cachorro deixou o animal ser morto de propósito. O que você acha? Comente!